Pessoal, depois que a gente fez o resgate pela manhã, eu voltei lá na parte da tarde pra ver se as abelhas tinham entrado dentro da caixa ou tinha permanecido fora. Como vocês podem ver, ficaram algumas abelhas por lá de fora da caixa, mas eu vi a movimentação também dentro da caixa, né? Então, resolvemos voltar no outro dia. Fala, pessoal! Hoje é o segundo dia de a gente continuar o resgate aqui, que ontem não deu pra gente concluir. A gente demorou muito nesse enxame e não conseguiu machar a rainha. Ficou muita abelha pra fora, então a gente voltou aqui hoje, né? No domingo, eu e minha esposa com a roupa do Duarte pra poder terminar de colocar as abelhas pra dentro. Ficou muita abelha pra fora. A gente vai colocá-la pra dentro e levar pra apiália, pessoal. Porque a gente não encontrou a rainha de jeito nenhum. A gente vai dar um jeito aqui de levar elas o máximo possível. É isso aí, bora lá! Ficou muita abelha pra dentro. Ficou muita abelha. Obrigado. Como vocês puderam ver, pessoal, existia muita abelha dentro dessa parte oca da árvore. Mesmo colocando bastante fumaça, as abelhas saiam e entravam dentro dessa parte aí que estava alcada desse tronco. Já tinha muita abelha dentro da caixa, entrava e saía abelha. Mesmo assim, a gente resolveu parar, pegar o restante das abelhas que tinha, colocar dentro da caixa mesmo e fechar e levar lá para o apiário. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wellington, da Golden Mail, junto com a minha esposa, Miriam, pessoal. Vamos dar continuidade no resgate que a gente fez. Essa aqui vai ser a parte 2 do resgate, pessoal. Hoje a gente já trouxe o enxame, a gente fez o resgate. Fomos lá agora pela manhã, só que tinha muita abelha para o lado de fora, pessoal. Ainda tinha também na caixa, só que muita para o lado de fora. Ontem a gente descobriu, na hora, pessoal, que tinha um oco na árvore. Então, por conta disso, muita abelha entrou e provavelmente a rainha ficou dentro desse oco. Às vezes a gente coloca no fumaça, saía muita abelha, mas a gente não conseguiu encontrar a rainha. Colocamos muita abelha dentro da caixa e deixamos a caixa lá ontem, para ver se as abelhas entrassem dentro da caixa. Até mesmo a rainha se estivesse dentro da caixa logo, né? Mas agora pela manhã a gente voltou, tinha muita abelha também na caixa, mas também do lado de fora. Então a gente foi colocando fumaça, fomos jogando a abelha dentro da caixa, como vocês puderam ver aí anteriormente. Para ter feito um resgate melhor, com um êxito 100%, né? A gente teria que trazer um motosserra para poder cortar a parte de cima lá do tronco, né? E cortar embaixo também para poder estar removendo o tronco do local, abrir o tronco e tirar todas as abelhas de dentro do tronco, né? Para justamente não ter para onde as abelhas irem, né? Se esconderem, né? Mas aí seria um outro trabalho, pessoal. E ontem só de gravação, pessoal, o que a gente fez só de gravação, foram mais de três horas. Então, juntando as três horas de ontem, mais no caso, né? Foi umas quatro horas de resgate ontem, mas uma hora hoje, já foram cinco horas. Se a gente tivesse feito com motosserra e também cortado o tronco no meio, né? Para tirar todas as abelhas, né? Para ter um aproveitamento melhor do resgate, a gente teria aí umas seis horas de resgate, né? É um enxame muito defensivo, em nenhum momento deu para a gente tirar o macacão. E alguns enxames a gente consegue tirar o macacão, ficar mais tranquilo, mais de boa. Mas as mais de três horas, quatro horas que a gente passou ontem, todo tempo com o macacão. Então, enxame muito defensivo. Agora pela manhã mesmo, muito defensivo. A gente trouxe aqui para o apiário, pessoal, que a gente vai fazer o seguinte. Como tem mais ou menos 40, 50% das abelhas estão aqui dentro da caixa. E deu seis quadros com cria, né? Então, um enxame muito grande e os quadros totalmente fechados com cria. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar um quadro com cria de um a três dias de algum enxame e colocar aqui dentro. E colocar uns quadros também de alimento com pólen e mel. Para elas poderem se restabelecer mais rápido, né? Então, a gente vai esperar daqui a 10, 15 dias para ver se de fato surgiu uma nova rainha. E ver se a rainha já vai começar a postura nos próximos dias, né? Se a gente encontrar alguma realeira em algum outro enxame, a gente já vai introduzir logo. Se não, a gente vai fazer esse manejo para estar desenvolvendo esse enxame aqui. Enxame tem muita cria, tem muita abelha. Dá um jeito de aproveitar todas as abelhas que tem dentro da caixa. Então, pessoal, isso aí é mais um alerta, uma informação para vocês de que a apicultura não é para todos. A apicultura não é fácil, pessoal. Porque esse enxame que a gente fez o resgate ontem, a pessoa que entrou em contato comigo falou que se a gente não fosse lá, as pessoas iam tocar fogo, porque como era do lado da estrada, as pessoas estavam sendo constantemente lá atacadas por conta das abelhas. Elas só passavam ali devagar e as abelhas iam lá, né? Agora mesmo pela manhã, a gente chegou lá nem tão perto, elas já estavam vindo para cima da gente. Nem estava tão perto ainda. Mas mesmo assim, era uma abelha muito defensiva, então qualquer hora alguém ia tocar fogo nessas abelhas. Então a gente foi lá fazer esse resgate, um resgate de 5 horas praticamente. Não tivemos o êxito perfeito, mas a gente fez o nosso melhor, o nosso possível, dentro das condições que a gente tem. Então, mesmo assim, a gente tirou, removeu o enxame de lá. Caso o enxame comece a se restabelecer lá, a gente vai se programar novamente. Porque como a rainha ficou lá, provavelmente ficou lá mesmo. Então a gente vai se programar para levar o motosserra, cortar lá a parte lá do tronco e tirar totalmente as abelhas de dentro desse oco do pau lá. E fazer um novo enxame ou já misturar com esse aqui mesmo. A gente vai estudar melhor mais para frente. Então, vamos lá pessoal, confere o vídeo aí. Já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Deixa o gostei aí pessoal e segue a gente lá nas redes sociais. Qualquer dúvida pode mandar para lá no Instagram, arroba, golden, underline melbr. Então vamos lá, ver como é que a gente faz esse manejo no dia de hoje. Isso aí, bora lá. Então pessoal, a gente vai tirar um quadro, um cria, desse enxame aqui. E colocar nesse que a gente trouxe, do resgate. Você pode mostrar ali a quantidade de abelha que tem ali. e a gente vai tirar um quadro. Nesse lugar. E aí, só. 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 Bate logo um desse daí né? Mel com pó no trito Costura Muita abelha, muito forte mesmo E isso porque ainda é fogo e ainda é para trás Mas vermelha aqui, olha o tamanho da fichagem Muita abelha, muito forte E aí 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 Esse enxame aqui Até então não deu certo né? Mas a gente Se tem algum comentário Alguma crítica, algum elogio Manda lá Que a gente está sempre respondendo Tamo junto, valeu, falou, é nóis Deus abençoe a todos E aí E aí E aí E aí E aí